Bruno contou uma história aqui, por uma produção, e eu queria que ele relatasse aqui o primeiro show que ele foi fazer. Onde foi, Bruno, essa história do show aí? Não é bem o primeiro show, né? Foi um dos shows. Um dos shows, exatamente. Então, foi num povoazinho lá próximo, na Carnaúba, né? Sim. Perto da cidade da gente, Penaforte. A gente foi convidado pra tocar e tudo, aquela coisa toda. A gente se organizou, foi até o evento. Chegou lá, a gente já viu que não tinha ninguém, né? Mas a gente tem que ser profissional, né? Lógico, claro. A gente tem que tocar, independentemente de ter público ou não. Você foi contratado pra fazer aqui e dali, né? E foi o que eu fiz. A gente subiu, mudou todas as... Mudou a estrutura toda, tal, microfone, teclado, som. E começou, o pau quebrou, e pá, 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 não chegava ninguém. Não chegava ninguém. Segurança lá de bola, já tava dormindo segurança. O rapaz do bar, e nada de ninguém chegar. Nada, nada. Mas, rapaz, eu fui contratado pra tocar, vou tocar. Aí toquei até a última instância. Muito bem. Aí fiz meu trabalho direitinho, terminou o termo do show, a gente conversou com o contratante direitinho, acertou a questão de, né? Enfim, coisas que não convém falar aqui. Mas, ficou tudo certo. A gente voltou pra casa, triste, abatido. Aí resolvi postar na internet. Postar na internet. É isso. Eu vou postar aqui na internet, pra o pessoal ver como a vida de músico não é fácil. Não, não. O artista só vê. É, acho que a gente só chega lá e é só... É, é. Mil e uma maravilhas. Sim. A gente sabe o que a gente passa nas estradas, né? Eu vou postar esse vídeo, eu sei que o pessoal vai tirar onda e tudo, mas... É, eu quero mostrar a realidade. Quero ser bem transparente, sincero e mostrar como é a vida da gente, né? O nosso trabalho. Pra quando a gente chegar lá um dia, ninguém dizer, ó, aquele da lei teve sorte. Né? Isso. E a gente postou esse vídeo na internet, por obra do destino, o Gustavo Lima acabou vendo. Gustavo Lima? Aí comentou, dando força, aquela coisa toda. E a galera começou a ver, né? Aí, ó, o comentário do Gustavo Lima aí. Isso. Isso aí, ó. O comentário do rapaz lá. Léo, você vai estar chegando melhor do que eu. O Instagram, é isso? Eu acho que... É o Instagram esse aí? Forronejo. Ou é o ex dele, né? Deve ser o ex dele. Ah, muito bem. A mensagem diz o seguinte. Isso é de baixo. O Gustavo Lima falando, ô, meu amigo, meu amigo, desanima não. Já passei muito por isso no começo da carreira, nos barzinhos da vida. É de doer o coração. Ih, fica duro. Desiste não. Tá certo. A mensagem do Gustavo Lima, dando autoestima pra você. Ah, com certeza. Aí, aí, como é que foi? Aí você... Como eu disse, o pior é que tem gente que fica feliz com isso. Eu postei, né? Eu coloquei. O pior é que tem gente que fica feliz. Aqueles críticos, né? É, eu disse que não ia dar nada. Os ônibus de ururu, o cara... É, tem cara com o ônibus de ururu, rapaz. Tem cara, quando você faz sucesso... Aqui, né? Desculpa. Tem cara que tem vontade de botar o dedo no seu fóio rasgado e raiva. Porque você tá vendo... Não é mesmo. É, rapaz. Quer se focar no pé de mamão. É a coisa... É a maior desgraça do mundo. Verdade. E, Bruno, quando você viu a mensagem do Gustavo Lima, como é que foi? Você abriu o celular, alguém falou pra você. E o que é que você sentiu na hora? Cara, eu comecei a me tremer. Eu, a princípio, não acreditei, né? Rapaz, o Gustavo Lima comentou. Aí o pessoal... Ei, vai lá, vai lá, vai lá, porra lá. Viu o comentário do Gustavo Lima? Fique-se lá, fique-se lá. Deixa lá no topo, né? Aquilo, bacana. Pra que não cheguei lá que eu vi. Não aguentei, não, viu? Show, show, show. É, mas é um estímulo pra quem tá começando, né? Claro. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Tom Cavalcante. Passou por isso aqui. Tom Cavalcante começando. Foi fazer um show lá no Carta. Olha, o Gustavo Lima aí. Olha, bacana, muito bacana. São vários sites. O Léo Dias comentou, né? O Léo Dias. Isso, muitos comentários, né? São vários. O Léo Dias é um colunista, né? Colunista. Do SBT, o cara que conta as fofocas dos artistas. O Tom Cavalcante veio fazer um show aqui no Gaibu, ele achando que já tava famoso. Quando começou, eu tomei o meu colega de TV, de Grupo Vezes Maris. Nós estávamos lá no Grupo Vezes Maris. Então, chegou lá no show, tinha 12 pessoas. As 12 passaram a pagar uns 5. O resto era tudo de graça. Eu, minha esposa, o Vicelmo, o filho dele, a esposa dele, que fomos pro show, convidados pro Tom, né? Chegamos lá, parece que 5 pessoas pagaram. Ele veio, sentou no meio da multidão, da multidão, que eu digo, olha, 5 pessoas ali sentou. A pessoa conta piada. Brincou com a gente. Fez um show bacana, bidinâmico, com o Zé Faveira, dono do clube. Depois, com 6 meses depois, 8 meses, fez um show aqui no Juazeiro, lotou no Polo Esportivo. Você vê o que é. É o começo, né? Mas recebeu o apoio dele e contou isso. Na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas o Tom Cavalcante passou por isso. Eu sou testemunha e é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. E onde ele sabe que eu tô, ele me chamou no SBT, lá no Arreco, ele ia passando, ele me dizia, ô, o Bulhão, ele vem cá. Eu e o Bulhão Júnior. Então é um cara muito querido, um grande ser humano, um grande profissional. Humilde demais. E passou por você, por isso que você passou. Isso. Isso é o estímulo da vida. Claro, certeza. Queria deixar um abraço aqui pro querido Maciel, que é o dono do clube lá da Carnaúba. Isso. Uma pessoa maravilhosa, não teve nada a ver com isso. Não, claro. Maciel, tamo junto com aquele velho. Você sabe disso. Agora, Bruno, depois que você viu a mensagem, você falou que se emocionou, não segurou as lágrimas. Não é pra menos, né? Você tentou entrar em contato com o Gustavo Lima? Não, não. Nem respondeu a ele, nem agradeceu. Não, respondi sim. Como é que você fez? Obrigado, cara. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Não tô acreditando que você tá aqui. Agradeci demais e fiquei feliz, eu contentei. Agora, em termos de entrar em contato com a produção, com a galera dele... Então, assim, pelo menos eu tenho um contato, uma conversa com ele, porque no Instagram a gente tem essa possibilidade. Mas aí me diga uma coisa, depois desse acontecido, o que é que mudou na sua carreira? Ixi, cara, muita coisa, viu? Por exemplo? Ixi, muitos seguidores. Eu tava com mil, né? Pulou pra 30 e... Aí faz 36 agora, eu acho que vai pular. Você tava com mil. É, vai fazer 36 mil agora, né? Inclusive, teve uma festa ontem lá na minha rua, as meninas fizeram uma festa pra gente, o pessoal lá da rua, Rosa, Igoslávia, Fabiana, ixi, a turma toda lá, a gente fez comemoração dos 33 mil inscritos. Pessoal com carinho enorme pela gente. É um sinal que a gente tá fazendo um trabalho excelente, né? Ó, pelos números que a gente tem aí, traduzindo ali, no início, são reels, o pessoal viu, né? Assim ou inteligência artificial? Também, também, né? 48 milhões, não é isso? 358 mil e 96 pessoas viram o vídeo. Muita gente. 48 milhões, né? É quase uma mega cena, né? Mas aí é gente, não é dinheiro não, viu, pessoal? Mas vamos lá. Mas não chega lá, o vídeo. Vamos lá. Tenha calma. Agora aí, curtida, né? Que é o coraçãozinho, não é isso? 24 mil, não é isso? É. Não, 24 mil. 241 mil. 241 mil. Não, 831. 831. 840 mil, 831. E aí, comentários. Ali foram as curtidas. Comentários. 5.854, né? Isso. Salvaram o posto. Esse aí do aviãozinho, né, inteligência? Você tá por dentro, né, meu filho? 5.620. E a bandeirinha de São João. E a bandeirinha de São João? Arquivaram. Arquivaram. A inteligência afirava. 4 mil, o áudio. 4 mil, 183. Esse rio alcançou 7.028. É? 0,28. Mais contas do que a média de seus rios recentes. Que bacana. Ou seja, você pulou da água pro vinho, não foi, meu filho? Da água pro vinho. A gente recebeu, como eu falei, né? Muitos seguidores. Pessoal apoiando com força. Pessoal do Rio Grande do Norte. Pessoal do Minas Gerais. Goiânia. Brasília. Amazônia. Isso. Bahia, estudo, Pernambuco, geral, o Brasil inteiro, comentando, seguindo a gente, parabenizando e pedindo que a gente fosse tocar lá na... Cadê o Instagram? Mostra o Instagram do Bruno aí, por favor. Bota o Instagram aí, Karen, pra ele mostrar aí. O Instagram que o Gustavo Lima comentou. Isso. Foi esse daí, ó. Isso. Bruno Ventura Oficial. Tudo junto, né? Isso. Bruno Ventura Oficial. Oficial. E contatos pra show também tem lá, ó. Tá lá. Beleza, então. Tá lá.